Os principais desafios na implementação da PrEP é, dentre a estruturação do próprio serviço, o serviço que vai oferecer a PrEP, é de fato a gente atingir aquela população que pode se beneficiar dessa profilaxia. Então, juntamente com a estruturação do serviço, as cidades, as localidades que vão estar nesse primeiro momento oferecendo a PrEP deve ter um trabalho intenso com a comunidade, de forma que a gente possa divulgar essa forma de prevenção e que a gente traga as pessoas que podem se beneficiar para o serviço para que a gente possa, além de oferecer a PrEP, todo o pacote de medidas de prevenção que o serviço pode oferecer. Os serviços que vão receber a PrEP são serviços que têm expertise em atendimento, em prevenção e tudo, mas, obviamente, é uma situação inédita. E acredito que o aprendizado vai ser contínuo e o melhoramento vai acontecendo à medida que a gente for vivendo essa nova realidade.